Fala aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo para vocês. Vamos seguir o Neuzen aqui, né? Fazer uma missão. Missão secundária. Meu avô está voltando de viagem, mas a carta diz que ele teve dificuldade para atravessar as montanhas. Tenho um mau pressentimento. Ainda não há sinal dele. Será que você poderia encontrar? Aqui vai liberar o... é bom, né? Demorou para liberar o avô dela. Guerreiro. Vamos abrir mais opções lá. Vamos lá. Tá, isso aqui é a mesma do 1. Um bicho diferente. É isso, o bicho esquivou na hora que eu ia atirar, mano. Hum. É, tem até uns bichos ali no mesmo lugar. Um bicho lá. Aqui tinha um corvo, né? Mas, vamos lá. Aqui também tinha um bicho aqui. Tem nostalgia dos bichos. O que que está rodando aí? Isso. Ah, é você? Beleza. Eu vou ter que só me posicionar aqui. Pronto. Um baú aqui. Um baú aqui. E o que que eu fiz aqui, gente? Botei o negócio errado. Tinha um bicho jogando bomba ali em cima, né? Que lindo. Que lindo. Hum. Ué. Bom, tem bicho aqui dentro. Tem esses bichos igualzinho um. Tinha uns bichos que ficavam ali, ó. O que é o bicho? Tinha até uma parada aqui que você caia. Não sei se botaram passagem para baixo. É que não tinha essa parte aqui, não tinha. Não lembro. Não lembro. O que é o bicho que eu fiz? O que é o bicho que eu fiz? Beleza. Não, não. Não, não. Não, não. Ele está tudo. Tem uma escada que desce ali, uma escada grande Aqui tinha alguma coisa, não sei se vai aparecer alguma coisa Aqui tem um gato, gato telhado tem tudo a ver Vamos pôr o outro lado ali agora Esse negócio aqui de fogo É uma boa aumentar o buff do gato Que isso cara, isso foi sério? Tá dando interrupção toda hora Aqui tem um atalho aqui Remédio Ué, doideiro Hum Tem um kodama aqui em cima Rodão de troca Tanta coisa da equipamento Um chapéu interessante ali Pedra espiritual, bomba Vamos aqui Vamos ver A gente cai aqui na cabeça do cara Tem um cara passando limpa ali Errei Ah Acertou Oh Mano Isso é sério Vai jogar de novo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caixa Caixa de itens Vamos ver se a gente encontra alguma coisa pra cá Vamos ver se a gente encontra alguma coisa pra cá Aqui A gente derrotou um carinha lá E aí É isso né Tem um atalho aqui agora A gente vai subir aqui A gente vai subir aqui E E E voltar pelo caminho ali Passar pro lado de cá né Tem um bicho perturbado aqui Tem um bicho perturbado aqui Tem um fogo Logo na entrada ali A gente vai abrir Vamos abrir aqui E Cair ali É Eu não tinha essa parada aqui não É Eu não tinha essa parada aqui não Aqui tinha uma parede no 1 Aqui tinha uma parede que tem ainda A chave Acho que era de cima né cara Aqui tem uma descida Vamos ver se aqui é de cima se é a chave Eu não manque Ah Eu tenho que cair aqui O que é isso? Tem um baú ali também Claro né, o bicho ia me dar duas porradas só de me matar Vamos lá então Nem não O bicho está me dando terror Você vai pavar Tá bom, vou vê-la O verde está lá embaixo, eu só volto aqui para pegar os etni Vamos colocar qualquer bicho aqui Qualquer cara aqui Esse aqui O que é isso Aqui tem uma armadilha E tem um item O que é isso Eu não entendi Mas tá bom Tem outro item aqui Parece que tem um lugar aqui para quebrar Um monte de pedra ali atrás Vamos fazer uma armadilha aqui Olha que merda é essa Como é que o cara subiu Uma coisa está me acertando aqui Oh meu deus Armadilha Um monte de pedra ali Um monte de pedra aqui Um monte de pedra ali Um monte de pedra ali Vamos ver Um monte de pedra ali Fomos escalados Um monte de pedra ali Aqui tem um gato A gente morreu aonde? Tamanho da aranha Eu só jogo, se o cara morreu Fall time Mano, o bicho ia pular pra trás, sabia que ia pular pra trás, mano Entra lá Morreu aqui, de novo, esse bicho subiu Tá bom Mano, como é que vai pegar isso aqui? Tá bom, né? Vamos voltar agora Um Um Esses estátuas aí acho que não tem, né? Esse aqui não tem não Bom O avô deve estar ali Vamos lá Que bicho que vai aparecer aqui? É você? Olha o bicho tá armado aqui do lado, mano Olha o bicho É isso? Alguém dormindo Alguém dormindo Ó Ah, botaram outra parada ali Ah não, tá aqui ó Olha o velho aí Ah Hum Hum Certo a Bom, é isso, né? Agradeço de coração Peço perdão pelos Transtornos que meu avô Lhe causou Mas fico muito feliz que ele esteja De volta à forja Agora podemos fabricar Incríveis equipamentos para você Conte conosco Bataza da lança Bataza da lança Ei, você soube? Tokushiro concedeu A região de Okuriko a mim E tudo graças As suas palavras elogiosas Naquele dia Não obstante Meu objetivo é te superar Não obstante Deve ser, não? Meu objetivo é te superar Então vamos Duelar mais uma vez Caso você aceite O tamanho do desafio É óbvio O cara vai sim O cara vai sim Será que é X1, não? O cara que é X1 Vou colocar algumas pedras aqui Acho que tem algumas Pedra aqui também Que eu tenho que colocar Acho que isso aqui Não sei se duas resolve Beleza Carregado Carregado também Vamos botar Perguiça Carregado 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 O que é o nome? Apenas não deu para nem com a farela, não é doido, apanhou muito. Desse jeito ai você não consegue nada não. Pensei que tivesse ficado mais forte, mas vejo que você também evoluiu. Pois bem, tendo em vista os eventos em curso, temo que este seja nosso encontro derradeiro. Mano, derradeiro mesmo? Por isto quis te enfrentar mais uma vez, agora tenho de partir. Pude-se bem. Os cara colocam umas palavras ali nada a ver na situação. Mas está bom. Bom pessoal, a gente vai ficar aqui com mais um vídeo. Até o próximo. Valeu. Fui. Fui.